Atenção Codó, vai começar o maior bota-fora da história, bota-fora Ideal Magazine. É o mês de aniversário da Ideal, trazendo ofertas imbatíveis, descontos de até 70%. Isso mesmo, descontão de até 70%. Eu disse, até 70% de desconto em calçados e confecções na Ideal Magazine. E você ainda pode parcelar suas compras em 4x sem entrada e sem juros, no seu cartão Ideal. E nos demais cartões, tá esperando o quê? Bota fora de verdade, só a Ideal Magazine faz pra você. Então não perca, é nesta segunda, dia 31. Ideal Magazine, calçando e vestindo, todas as gerações.